Olá, meninas! Tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês 5 coisas aleatórias que eu estou amando no momento, gente. Então, vamos lá! A primeira coisa que eu tô amando no momento, que eu tô sempre usando, são esses lencinhos aqui da Huggles. Acho que é assim mesmo que fala. Ele é de neném, gente, de limpar bundinha de neném e tudo, mas eu estou usando pra tirar maquiagem, gente. Sai muito assim, ó. E tem esse aplicador aqui que é muito... como que chama isso aqui? Não sei. Pra abrir. E é muito fácil. E ele vem em 96 toalhas umedecidas. E eu estou usando como demaquilante, gente. Eu tô amando. Ele é muito bom. Retiro a maquiagem super. Às vezes eu tô com preguiça de tirar maquiagem e tudo. Eu uso ele. E ele é muito bom. Ele não é um demaquilante, assim, igual tem outros demaquilantes. Ele é pra... Então, gente, ele é mais pra limpar bundinha de neném, igual eu tô falando, pra neném. Mas ele retira super bem a maquiagem, super substitui um demaquilante. E ele é ótimo. E o preço dele é muito bom, gente. Ele foi R$13,00. Eu comprei no supermercado. E acho que compensou. Valeu super a pena, né, gente. Porque eu ficava com preguiça e eu dormia com a maquiagem. Isso faz super mal pra pele. Ele não retira, assim, super, 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 super. Mas ajuda bastante, né, gente. O outro produtinho que eu estou amando, são coisas aleatórias, como eu já disse, tá, gente. É essa máscara de pepino e chá verde da Avon. Eu já falei em outro vídeo sobre essa máscara, gente. Eu acho ela ótima, super boa. Super compreensa comprar. Eu comprei ela, acho que foi R$5,00. E ela rende horror. E, gente, tem um vídeo falando mais sobre ela. São produtos que eu uso na minha pele. Eu posso deixar aqui embaixo pra vocês verem. E ele é ótima. E são... Eu estou amando. A terceira coisinha que eu estou amando é essa calça aqui, gente. Calça. É o jeans, ela é bem escuro. E ela é bem cintura alta aqui, como vocês podem ver. Fica bem cintura alta mesmo. Fica acima do umbigo. E ela é linda, gente. Ela é dessa marca aqui, Aresos. Eu nunca tinha visto, mas ela é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Ela é 36, meu número, 36. E ela é ótima, gente. E ela é toda coladinha. E ela é muito boa. Super valeu a pena ela. Eu estou amando. Eu comprei ela essa semana e já usei ela umas quatro vezes nessa semana, gente. Ela é ótima, ótima, ótima. Amei. Foi uma das melhores compras desse mês, por enquanto. E a... Acho que é a quarta coisinha. É esse acessório lindo que eu comprei. Esse acessório, ele é lindo, gente. É um prato envelhecido, assim, ó. Com essas penas e esse detalhe em azul aqui. Gente, ele é perfeito. Eu estou amando esse colar. Ele é muito lindo. E está sendo o meu amorzinho do momento. E a última coisa, gente. Esse esmalte da Colorama Chic Pele. Que eu estou com ele hoje, assim, ó. E eu estou amando, gente. Amando. Eu usei ele uma vez, mas eu achei ele um nude tão bonito. Que foi a primeira vez que eu usei ele, foi hoje. Eu achei ele tão bonito que eu fiquei encantada. Sabe aquela coisa que você pega a primeira vez e você fica assim, apaixonada? Então, é ele. E tem mais uma coisinha para mostrar, gente. Que é uma coisa que eu estou amando. Mas também é uma dica para vocês. Esse batom da Natura Aquarela. Marrom. Marronzinho. Ele já está até acabando. Ele é da Natura, aqui, ó. Cadê? Aqui. Não tem número dele, gente. Não tem nada. Mas ele é um marrom. Ele é meio mate. E eu estou amando ele. Ele era da minha avó. Eu peguei para mim. E agora o que eu estou usando? E eu usei esse batom aqui. No vídeo de Get Ready. Que vai ser ao ar esses dias para o canal. Que é o número 9 da... Não sei a marca. Com esse batom preto aqui. Ficou essa combinação, gente. Eu amei. Porque eu estava doida com um batom mais vermelho, escuro, assim. Só que eu não achava. Eu peguei e falei assim, ah, eu vou fazer essa combinação. E deu super certo, gente. Eu estou amando. Então, esse batom foi mais uma diquinha para vocês aí também. Se vocês quiserem um batom mais vermelho, assim, escuro. É só vocês comprar um batom marrom e um batom vermelho mais claro, que dá super certo. Fica assim. E eu estou amando, gente. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo. Se inscrevam no meu canal. Não esquece de clicar em gostei, que me ajuda bastante para divulgação. Tá bom, gente? Então, é isso. Tchau, tchau.